Nessa última sexta-feira, todos nós acompanhamos o trágico acidente do avião que caiu no município de Valinhos, aqui no estado de São Paulo, deixando 62 pessoas mortas de uma forma muito trágica. Realmente isso tudo é muito doloroso, principalmente para os familiares e conhecidos dessas pessoas e de todos aqueles que acompanharam as notícias ou estavam presentes na região naquele momento. Talvez compartilhar com vocês um pensamento judaico sobre isso tudo. Quando a pessoa desce para o mundo, ela já tem os dias contados. De acordo com um dos comentaristas, no momento que a criança nasce, ela começa já a secar, a envelhecer, a contagem regressiva para os dias dela. E nada, em ninguém e absolutamente nenhum fato no mundo é capaz de interromper, prejudicar ou impedir aquilo que Deus já decretou. Quando chega o momento da pessoa, nada no mundo é capaz de impedir que aquilo aconteça. Quando não chega o momento da pessoa, nada no mundo consegue fazer com que aquilo aconteça. Ou seja, já está tudo prescrito. A gente não vai conseguir realmente mudar aquilo que Deus escreveu. Nós sabemos que justamente nesse voo, várias pessoas, eu escutei falar, pelo menos 10 pessoas perderam o voo. Eles ficaram tristes na hora que o avião decolou e eles perderam. Mas depois daquilo eles viram que salvou aquele incidente que levou eles perdendo o voo, salvou a vida deles. Eu vou compartilhar com vocês algumas histórias também aqui que aconteceram há cerca de mais de 20 anos atrás. Certa vez, tinha um casal, eles moravam em New Jersey. New Jersey fica a cerca de uma hora de Nova York, mais ou menos. Bom, eles casaram, o marido morava em Nova York e veio o primeiro filho, veio o segundo, veio o terceiro filho. Quando veio o terceiro filho já, a esposa estava esgotada com as tarefas do lar, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cozinhando, passando, lavando, arrumando a casa, cuidando do marido. E o marido não mexia um lápis dentro de casa, nada, 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 levantava nada, não fazia nada das tarefas do lar. A esposa começou a ficar muito chateada. Ela pedia para o marido e o marido dizia que ele não tinha tempo, que ele estava ocupado, que ele estava trazendo sustento para o lar, que é difícil para ele, cada dia é uma desculpa diferente. Chegou uma hora, quando veio o quinto filho, que a mulher não aguentou mais. Ela já estava explodindo e ela sentou um dia com o marido, brigou com ele, conversou com ele e chegaram a um acordo, que o marido ia fazer duas coisas para casa. Toda quinta-feira à noite ele ia fazer o supermercado e todo dia de manhã ele ia tirar o lixo para a rua, tiraria o lixo de casa e colocaria na caçamba coletiva, onde o lixeiro depois coleta os lixos. A primeira tarefa, quinta-feira à noite, fazer supermercado, ele estava fazendo toda quinta-noite, chegava em casa, jantava e depois ia fazer o supermercado. Mas a segunda tarefa de tirar o lixo, ele falhava. Um dia tirava, outro dia não tirava. Ele sempre com desculpa, ele rezava de manhã cedo, voltava para casa, comia um café da manhã correndo para não perder o ônibus para o trabalho, porque se perdesse aquele ônibus, ele ia chegar no trabalho uma hora e quinze atrasado. Só o segundo ônibus passava uma hora depois. Então, um dia tirava, outro dia não dava tempo. Ele falava para a mulher, eu não tenho tempo, eu tenho que pegar esse ônibus, senão eu atraso. Bom, passaram-se uns dias, a mulher ficou muito nervosa, ele parou de tirar o lixo. E a mulher resolveu que ela também não ia tirar o lixo de casa. Então, começou a montar o lixo na varanda de casa. Um saco, dois sacos, já estava uma pilha de lixo. Quando essa pilha de lixo ficou grande demais, a mulher ficou uma pilha de nervos. E ela virou para o marido de manhã, quando ele estava indo pegar o ônibus para o trabalho, ela falou, você não sai de casa hoje antes de tirar todo esse lixo. Porque se você sair de casa sem tirar esse lixo, você não volta mais para casa, você entendeu? Se você não tira o lixo, você não volta mais para casa. Bom, ele não teve outra opção. Ele começou correndo a tirar o lixo para não perder o ônibus. Era um saco, dois sacos. Eram muitos sacos de lixo. Ele corria do jardim para a caçamba, tirava, voltava. Depois que ele tirou o último saco, ele foi pegar o ônibus, perdeu o ônibus. Ficou muito chateado porque ele ia atrasar uma hora e quinze esse dia para o trabalho. Bom, não passou muito tempo. Daqui a pouco chega a notícia de que o trabalho dele já não tem mais, porque foi dia 11 de setembro de 2001, quando entrou o avião justamente nas torres gêmeas, o local onde ele trabalhava. Demorou somente uma hora, duas, para ele entender que a mulher tinha razão. Se ele não tira o lixo hoje, ele não ia voltar para casa realmente. Então está tudo programado. Aquele que não tem que ir, não vai. E quando chega a hora da pessoa, também não tem jeito. Uma outra história parecida com essa também, foi de um senhor que ele estava viajando. O voo dele estava para levantar. E de repente ele se dá conta que o tifilim dele, que ele coloca todo dia, ele deixou no saguão, no portão de embarque. E agora, como é que ele vai fazer? Ele precisa botar o tifilim amanhã de manhã? Ele não tem. Então ele falou para a aeromoça, para, para, para o voo. Não decola, pede para o piloto não decolar, eu preciso do meu tifilim. Já estavam com as portas fechadas, o avião já estava falando com a torre para decolar. Mas ele começou a fazer um escândalo no voo, começou a brigar com a aeromoça, começou a brigar com o comissário de bordo. Fez um escândalo, fez um carnaval dentro do voo. Bom, foi tanto, a ansiedade dele foi tão grande que ele conseguiu o que ele queria. Abriram a porta, voltaram para o gate, para o portão. Ele saiu, ele falou, me espera um pouquinho, eu já volto, só vou pegar o meu tifilim, já volto. Só que ele pegou o tifilim, quando ele voltou para o avião, o avião já não estava mais lá. Ele perdeu o voo. Gente, esse voo foi o segundo voo que detonou a segunda torre gêmea, que bateu e coligiu com a segunda torre. Mas aqui, olha só que interessante. Deus protegeu ele, mas não somente ele. Os terroristas, naquele atentado, eles haviam planejado de bater os aviões um logo depois do outro. Como esse segundo voo demorou, atrasou, porque ele foi pegar o tifilim, fez um escândalo, mandou parar a decolagem, atrasou a decolagem. Demorou mais alguns minutos até que o segundo voo atingisse a segunda torre gêmea. E deu tempo, gente, de milhares e milhares de pessoas fugirem. Milhares de pessoas desceram as escadas da segunda torre gêmea e se salvaram. Então, a gente entende que existe uma mão que controla tudo, existe um ser superior que está tudo no controle dele. Gente, nós vamos sortear nesse quadro aqui, dia 28 de agosto, lindo quadro, olha só que bonito. Se você quiser participar desse lindo sorteio, então é só preencher o link aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.